Você vai ver que subiu para 77 o número de casos confirmados no Brasil. O aumento foi principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E como eu tinha dito, o Ministério da Saúde também já se prepara, vai contratar 5 mil médicos e separar 2 mil leitos de UTI na rede pública de saúde. Serão liberados 5 bilhões de reais pelo Congresso Nacional para que o Ministério da Saúde use na prevenção e contenção do coronavírus no Brasil. Entre as primeiras medidas está a publicação do edital para a contratação de 5.811 médicos pelo programa Mais Médicos. Eles devem começar a atuar até o início de abril. Terão prioridade os profissionais especializados em saúde da família e da comunidade. Em razão justamente da condição da pandemia, do novo coronavírus, a gente está fazendo essa contratação por um ano. Em chamadas anteriores, a vigência foi de três anos. Então, essa chamada, ela atende a essa situação de emergência, ela atende ao objetivo da gente reforçar a capacidade da atenção primária, dos postos de saúde, terem os médicos lá garantidos para fazer o atendimento da população. O governo também publicou uma portaria que define os critérios de quarentena e isolamento para enfrentar a pandemia do Covid-19. As medidas de isolamento serão determinadas por prescrição médica ou por agente de vigilância epidemiológica. A duração é de no máximo 14 dias, prazo que pode ser prorrogado se houver risco de transmissão. O isolamento deve ser cumprido preferencialmente em casa, mas poderá ser feito em hospitais caso seja necessário. Ele poderá ser adotado para qualquer pessoa que esteja sob investigação clínica e laboratorial, mesmo que sem sintomas. A pessoa que é o doente, o caso confirmado, a pessoa que tem um resultado laboratorial dizendo que ela tem o vírus, o coronavírus, juntamente com os seus familiares que residem na mesma casa, residem no mesmo domicílio, que são contatos íntimos e prolongados, devem ficar em isolamento por 14 dias, sendo independente de ter ou não sintomas. Já a quarentena é uma forma de isolamento mais grave, que pode durar até 40 dias. Ela é adotada em situações coletivas para restringir a circulação de pessoas em um lugar. O objetivo é reduzir a velocidade de transmissão do vírus. A medida exige um ato formal determinado pelas autoridades federais ou estaduais de saúde. Eu posso ter uma quarentena de um bairro, de uma rua, de um hospital, de um hotel. Eu vou colocar ali dentro, tem pessoas que não estão, nem são contatos próximos, nem são doentes, nem têm sintomas. Mas eu estou restringindo o trânsito de pessoas para que o sistema consiga se recuperar. Todas as medidas que estão sendo tomadas são uma preparação para o grande aumento no número de casos que é esperado para os próximos dias. Como cerca de 20% das pessoas contaminadas costumam apresentar complicações, o Ministério da Saúde vai mudar as regras para uso de UTIs e direcionar 2 mil leitos para atender os pacientes de Covid-19 no Sistema Único de Saúde. E o governo quer ainda interferir nas indicações de cirurgias eletivas. Não tem sentido, nesse momento, falarmos em cirurgias eletivas. Além de nós precisarmos dos leitos para o coronavírus, nós não vamos colocar um paciente de forma desnecessária dentro de um hospital.